Oi pessoal, tudo bem? Olha aqui gente, hoje está bem friozinho aqui no sul, então a gente fez aqui para acompanhar com uma minestra e um queijinho, um cozido de couve folhas, bem picadinhas, com bastante temperos, pimentas, alho seco e paio, aí eu fritei o paio primeiro com um pouco de óleo, aí joguei as couves dentro bem picadinhas e deixei dar uma cozinhada nela, isso aqui com a minestrinha fica uma delícia gente!